E a repórter Marcela Lorenzetto esteve ontem na escola em Suzano, que foi palco do massacre no mês passado. Marcela Lorenzetto. Após pressão de pais e alunos, a escola Raul Brasil em Suzano promete mais transparência com a comunidade. O que mais preocupa é a falta de qualquer informação. 21 dias depois do ataque, que terminou com 10 mortes, estudantes irresponsáveis ainda cobram segurança na escola. Há presença da polícia militar, da ronda escolar e da guarda civil metropolitana, mas o medo continua. Mães de alunos da Raul Brasil foram cobrar respostas da diretoria do colégio, que não atendia o telefone. Após um encontro organizado às pressas com os representantes da escola, a contadora Juliana Ribeiro, mãe de duas alunas, declarou que ficará de olho nas promessas. A gente já deixa sobre aviso que nós, como pais, vamos estar de olho em tudo que eles prometeram lá e falaram que vão fazer. Projetos a longo prazo, entendeu? E projetos emergenciais. Então nós vamos estar de olho. A principal reclamação de pais e mães de alunos da escola estadual Raul Brasil é a ausência de professores desde que as aulas começaram. A Liliane Oliveira, por exemplo, tem uma filha de 15 anos que estuda por aqui. Ela teve que ficar no pátio porque não tinha aula. Mas após essa reunião pela manhã, a Liliane conta que foi estabelecido um diálogo mais eficaz entre escola e pais de alunos. Então, nós cobramos a direção de estar comunicando pra gente a situação da escola em relação ao controle de acesso, se tem ou não alguém responsável pra estar recebendo essas crianças, a questão do psicológico, se elas estão tendo um apoio, alguma coisa assim. Porque anteontem, por exemplo, minha filha veio à escola e não teve quatro aulas. Durante as quatro aulas ela ficou no pátio e ela não foi comunicada pela escola. A escola não estava nos recebendo, não estava atendendo nossos telefonemas. De acordo com o secretário de gestão da educação básica, Caetano Siqueira, uma lista de transmissão será criada para informar os pais e responsáveis pelo WhatsApp e pelo e-mail. Ele também explicou que três professores estão afastados, mas reforçou que os alunos não vão ficar sem aula. Todos os professores que precisaram de atendimento, foram encaminhados ou precisariam de um tipo de licença médica, já tiraram. São só três professores que tiraram a licença de realmente fazer sentido ou pediram pra tirar a licença médica. E todos esses postos estão sendo recolocados agora. Então, todos os alunos têm aula e vão continuar as atividades letivas normalmente. Isabel Silva dá aulas de matemática a crianças do sétimo ano na Raul Brasil. De acordo com ela, os professores ainda estão muito traumatizados. Só nesta quarta-feira à tarde, Isabel conta que pelo menos nove professores faltaram. Os professores estão desistindo. Hoje, hoje faltaram acho que nove professores. Nove. O pátio estava cheio de alunos sem aula. Então, é preocupante isso. Quantos professores estão por desistir, que não estão aguentando? A diretoria da escola afirmou que a segurança da Raul Brasil está reforçada. Mas alunos do curso de idiomas até estranharam quando chegaram para as aulas e não encontraram o portão aberto. Disseram que era a primeira vez que viam a entrada lacrada com cadeado. À noite, mais uma reunião ocorreu. Desta vez, com a presença do delegado titular do DP Central de Suzano e de outras autoridades para falar de segurança. Professor Vila, e a gente noticiou agora há pouco esse outro fato, né? É terrível. Invadiram a escola, ainda bem que ninguém ficou ferido, não teve nada. Os grandes especialistas falam, que entendem dessa questão, que estudam essa questão no mundo inteiro. A divulgação, a apresentação das fotografias, nomes e até estimulam outros atos semelhantes a esse. Porque veio aquela ideia que você é reconhecido. São coisas terríveis. Evidentemente, você está falando com pessoas totalmente desequilibradas e tal. Então, e esse fato noticiado pelo Tiago há minutos atrás é terrível. Agora, com relação à questão de Suzano, tem razão as críticas. As críticas não. O alerta dado pelo professorado daquela escola. Imagina a situação de você voltar a trabalhar. Não é fácil. Agora, o atendimento psicológico é indispensável e não está sendo feito. Só foram feitos nos primeiros dias. Então, a quem cabe esse papel? Secretaria Estadual da Educação. O secretário tem de entrar em campo. Não é só vir um dia e depois ir embora, achar que está resolvido. Porque os alunos estão traumatizados, funcionários estão traumatizados. E os professores estão traumatizados. Tem a questão de segurança da escola, que tem de ser resolvida de vez. Essa questão, que é uma questão muito séria. Então, é terrível. Foi uma tragédia. Uma terrível tragédia que ocorreu. Os anos, as autoridades têm de entender. E é um problema do Brasil. Elas, quando vão ao local de uma tragédia, elas acham que basta o seu comparecimento que tudo estará resolvido. E não que é necessário um trabalho constante de planejamento. Constante de planejamento. Então, aguardo o secretário da Educação vir a público. E mais do que vir a público. Construir um projeto permanente para essa escola. Lá em Suzano, Raul Brasil, para os professores, para os funcionários e para os estudantes. Eles não podem continuar abandonados. Porque eles são, nesse momento, literalmente abandonados.